Música Ao lado do candidato a vice, Bosco Saraiva, do PSDB, Amazonino Mendes recebeu a imprensa no comitê de campanha, na zona centro-oeste de Manaus. No discurso, o candidato disse que sua ida para o segundo turno da eleição suplementar representa a vontade soberana do povo. O Amazonino aproveitou a oportunidade para agradecer os mais de meio milhão de votos. Foi uma vitória realmente maiúscula, bonita, linda, maravilhosa. Uma vitória que eu diria que é típica do povo amazonense. Valeu gente, muito obrigado. Amazonino Mendes disse que vai se empenhar para sair vencedor dessa eleição suplementar. O candidato também comentou um número alto de abstenções e disse que o eleitor ainda vai ter tempo para decidir e diminuir o número de abstenções. Aquele que pensa por uma zona melhor, aquele que ama seu estado, ele vai depositar seu voto. Vai diminuir a abstenção, vai diminuir o voto em branco. Isso eu espero, acredito que esse é o caminho da lógica. É um caminho natural que deverá ocorrer no segundo turno. Música Música